Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou estar resolvendo a última questão da prova do Colégio Naval 2017 para ingresso na Marinha Nacional, a questão de número 20. E eu quero aqui agradecer a sugestão do meu colega aí que me segue pelo YouTube, o Jorge, para que elaborasse essas videoaulas, porque com elas eu aprendi bastante. São habilidades do nono ano, do ensino fundamental, de sexta ao nono ano, porém são colocadas em uma forma bem profunda que facilita o aprendizado mais detalhado e mais profundo da matemática. Valeu, amigo! Vamos nessa? Última questão da prova do Colégio Naval 2017 para ingresso na Marinha Nacional, questão do Nujunguic. Vem comigo! As habilidades necessárias para a resolução do problema são identificar um sistema de equações exponenciais com duas variáveis, resolver sistema de equações com duas variáveis e resolver equação exponencial. Então, a questão número 20 diz o seguinte, sabendo que 5 elevado a k é igual a 561 mais 2 elevado a 2p e 5 elevado a k sobre 2 é igual a 17 mais 2 elevado a p, o valor de p elevado a k menos k elevado a p sobre p elevado a k mais k elevado a p é igual a quanto? Qual dessas alternativas? A princípio, nós estamos lidando com duas equações, olha, 5 elevado a k igual a 561 mais 2 elevado a 2p e a outra equação, 5 elevado a k sobre 2, que é igual a 17 mais 2 elevado a p. Então, a gente tem aqui um sistema de equações exponenciais e como resolver um sistema de equações exponenciais, não é mesmo? É um pouco complicado. Então, vamos tentar simplificar isso aqui, porque quando a gente simplifica, simplifica. Esse termo aqui, por exemplo, eu vou chamar de x. Então, 5 elevado a k sobre 2 eu vou chamar de x. Não sei quanto que é, mas pelo menos a incógnita, a variável que estava no expoente, veio para a base. E na base é muito mais simples, não é? E se esse 5 elevado a k sobre 2 é x, 5 elevado a k vai ser o quê? Olha, se eu pegar 5 elevado a k sobre 2 e elevar ao quadrado, olha o que acontece. Sobra 5 elevado a k. Ou seja, 5 elevado a k é quanto? É x ao quadrado. Por quê? Se x é 5 elevado a k sobre 2, olha, e quando eu elevo ao quadrado dá 5 elevado a k? É porque o 5 elevado a k é 5 elevado a k sobre 2 ao quadrado. Ou seja, é x ao quadrado, porque 5 elevado a k sobre 2 é x. Agora, eu posso também pegar esse 2 elevado a p, cujo p está no expoente, e chamá-lo de y. Por quê? Eu já chamei a outra parte que tinha k de x. Então, para diferenciar, eu chamo de y. Se 2 elevado a p é y, e 2 elevado a 2p vai ser o quê? Vai ser 2 elevado a p elevado ao quadrado vira 2 elevado a 2p. Então, 2 elevado a 2p é o mesmo que 2 elevado a p elevado ao quadrado. Ou seja, é o mesmo que y elevado ao quadrado. Olha, na hora que eu elevei 2 elevado a p ao quadrado, eu encontrei 2 elevado a 2p. Então, é porque esse y é 2 elevado a p, y ao quadrado, 2 elevado a 2p. E isso vai me possibilitar fazer a substituição aqui. No lugar que era 5 elevado a k, x ao quadrado. E no lugar que era 2 elevado a 2p, vai ser quanto? y ao quadrado. Aqui, nessa segunda equação, nós temos 5 elevado a k sobre 2, que é o mesmo que x. E temos 2 elevado a p, que é o mesmo que y. Agora, nós temos um sisteminha mais simples, cujas variáveis estão na base, né? Mas, ainda tem uma delas, que é do segundo grau, o que complica um pouco. Vamos aqui, então, organizar x ao quadrado menos y ao quadrado, porque veio para o primeiro membro, igual a 561. E, agora, isso aqui, lá no oitavo ano, a gente estuda, em produtos notáveis, que a diferença de dois quadrados é o mesmo que a raiz do primeiro, menos a raiz do segundo, vezes a raiz do primeiro, mais a raiz do segundo. Olha, vamos provar isso? Então, multiplicando aqui, ó, x menos y, mais x, mais y, x vezes x, x quadrado. x vezes y, x, y positivo, porque mais vezes mais. Menos y vezes x, vai dar menos xy, menos porque menos por mais é menos. Menos y vezes y, vai dar menos y ao quadrado. Olha que x, y positivo, cancela x, y negativo. Com isso, resultou em x ao quadrado menos y ao quadrado. Estou só provando que isso, e isso é a mesma coisa, né? Esse produto aqui, ou essa subtração de potências, é a mesma coisa. Mas por que eu estou fazendo isso? Olha, eu estou fazendo isso porque eu tenho nessa segunda equação, se eu isolar o x e trouxer o y para junto dele, eu vou ter uma equação que tem um termo semelhante a esse. O que eu posso fazer? Dividir uma equação pela outra e simplificar, porque se simplificar, vai ficar mais simples. Então, eu vou cancelar esse com esse, ou seja, um termo dividido por ele mesmo, dá 1 e não altera o resultado. E 561 dividido por 17 vai ser 3 vezes 7, 21 para 26, 5. Elevamos 2, 3 vezes 1, 3, 2, 5 para 5, 0. Agora, descemos o 1, 3 vezes 7, 21 para 21, nada. 3 vezes 1, 3, com 2 que levamos, 5 para 5, nada. Então, deu 33. E agora, ficou bem simples, porque eu tenho que x mais y é igual a 33, e aqui eu tenho que x menos y é igual a 17. Posso montar um sistema de equações do primeiro grau. Lá no oitavo ano também, a gente vê que para resolver um sisteminha de equações do primeiro grau, com duas variáveis, eu posso usar o método da adição. Eu posso somar os termos semelhantes. x mais x, 2x, y positivo. Anula y negativo, cancela, nada. E 33 mais 17, 50. Se 2x vale 50, 1x vale 25. Agora, se esse x vale 25, 25 menos quanto que dá 17? 25 menos 8, não é? 25 menos 8 dá 17, o x vale 25. Então, nós vamos ter y igual a 8. Já temos o x e temos o y. Nós vamos voltar lá, onde nós substituímos 5 elevado a k sobre 2 igual a x, e colocar igual a 25, porque nós descobrimos que o x vale 25. Para que as bases fiquem iguais, a gente coloca o 25 na forma 5 ao quadrado, que é o mesmo que 25. Cortamos as bases. Sobra o quê? k sobre 2 igual a 2. Multiplicamos em cruz, produto dos meios e dos extremos, e temos que k é igual a 4. k vezes 1, k. 2 vezes 2, 4. Pegamos aqui onde 2 elevado a p é igual a y e colocamos 2 elevado a p igual a quanto? Igual a 8. Para que as bases fiquem iguais, eu vou colocar o 8 no formato 2 ao cubo, porque 2 ao cubo e 8 vale o mesmo tanto. Cortamos as bases e teremos p igual a 3. Agora, tenho k e tenho p. Então, eu vou lá, p elevado a k menos k elevado a p, lá do início, e coloco no lugar do p e do k os valores que eu encontrei. Onde era p elevado a k, então vai ser 3 elevado a quarta. 3 elevado a quarta menos 4 elevado ao cubo. 4, que é o k elevado ao cubo, que é o p. E a mesma coisa o denominador, só o sinal aqui que é diferente, né? 3 à quarta mais 4 ao cubo. Então, 3 à quarta, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 81 menos 64, que é 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. O mesmo ocorre com o denominador. Só o sinal que é trocado. 81 mais 64. Quem tem 81 e perde 64, fica quanto? 80 menos 60, 20. 11 menos 4, 7. Então, sobra 17. 81 mais 64, 145. Alternativa correta, letra C. Quero aproveitar para agradecer especialmente a você, internauta, que me segue aí pelo YouTube, no canal Matemática Simples e Prática, por me ajudar a ultrapassar a barreira dos 2 milhões de visualizações. Isso me dá motivação para tentar a cada dia produzir videoaulas com melhor qualidade e melhor conteúdo. Ok? Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!